Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre finanças também para quem está escutando aqui esse podcast. Eu acho que finanças é um dos pilares mais importantes de uma gestão também. E eu também faço a mesma pergunta para você que é empresário. Você separa sua conta pessoa física da pessoa jurídica? Isso é o básico do básico, tá? Tem recurso financeiro disponível para fazer investimento em marketing? Tem reserva de caixa para se acontecer algum imprevisto ali? Conhece todas as formas de empréstimo, de financiamento para o seu negócio? Você entende a diferença de empréstimo, de dívida e financiamento operacional? Carlos, o que você acha? O que você acha que é mais importante do empreendedor entender na parte das finanças da empresa dele? Então, meu amigo, hoje o Brasil, os pequenos empresários, eles são a grande maioria, né? São os maiores empregadores do nosso país. E quando a gente conversa com esse pessoal, por mais que tenha internet aí, ainda tem uma lacuna de conhecimento, de informações, né? Tem uma questão que, no estudo que eu estava lendo, né? Porque tem o empreendedorismo de oportunidade e tem o empreendedorismo de necessidade, né? O empreendedorismo de oportunidade é quando você vê lá um negócio que fala, cara, isso aqui poderia dar certo. E no Brasil, boa parte dos empreendedores, eles são empreendedores de necessidade. Aquela pessoa que perdeu o emprego, vai abrir um espetinho na porta de casa, vai vender alguma coisa, assim. E também tem grandes empresas que começaram, assim, né? De uma necessidade e acabou virando grandes empresas. Mas então, com tudo isso, né? O fluxo de caixa é o mais importante, né? O Brasil, infelizmente, eu sou novo, por mais que não pareça. Mas o Brasil vem aí de uma instabilidade quase que eterna, né? Assim, desde muitos anos. E a gente vem passando por esse momento instável aí politicamente novamente. E o custo do dinheiro aqui no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Então, se você não tiver um fluxo de caixa, uma reserva financeira, eu passei por uma situação bem interessante que eu gosto de compartilhar. E ainda vi um depoimento, né? Quando a gente foi abrir a franquia dos girafas. E é igual construir uma casa. Eu acho que tudo, né? Assim, por mais que você faça um planejamento, é muito difícil você se manter ali dentro do planejamento, né? Então, nós fomos abrir a loja dos girafas com uma ideia de 700 mil reais. E no final da obra a gente gastou um milhão. Então, cara, 300 pau a mais, se não fosse alguém ali que tivesse estabilizado, você tinha quebrado antes de abrir. Com certeza. Então, você precisa ter essa noção que vai custar um pouco mais do que você imaginava. Que a gente, você abriu ali, você vai passar por períodos difíceis. Vai depender um pouco também do segmento que você está. Às vezes você já tem um faturamento imediato mais rápido. Às vezes vai demorar um pouco mais. Então, assim, você tem que imaginar que, cara, eu preciso de fluxo de caixa aí pelos próximos seis meses para eu segurar o tranco da minha empresa. Porque empresa nova nenhuma, muito difícil, você já vai começar a faturar o que você precisa. Você vai precisar fazer os ajustes, né? Então, é isso, né? Fluxo de caixa. Meu pai fala ali a questão da segurança, né? Ele é muito de uma época aí, filho de imigrantes, né? De uma época mais difícil. Então, sempre ter ali aquele dinheiro guardado, que hora que você precisar. Porque, geralmente, é assim. Quando você precisa de dinheiro, o dinheiro some. Quando você não quer, o banco quer te emprestar. A hora que você precisa, ele não vai te emprestar. Então, precisa se atentar a isso. E essa parte, cara, de finanças, eu gosto muito dessa área também de finanças. E o que eu diria, assim, para os empresários, ainda mais aqueles que estão começando, é o quê? Primeiro, ele tem que separar a conta da pessoa física da pessoa jurídica. Primeiro ponto, que é a coisa mais básica. E uma vez que ele faz isso, ele tem que fazer todos os lançamentos de tudo que entra e tudo que sai na empresa dele. E, aos poucos, todo mês, ele criar uma rotina de tirar pelo menos um dia ou meio período que seja de um dia, que eu acho que não precisa de um dia todo, para analisar todas as contas dele. Analisar todas as despesas, o que pode ser cortado. Apesar que eu sou contra, eu gosto muito de fazer investimento, eu sou a favor de investir. Cortar aquilo que não faz sentido ali na empresa e você investir mais na parte de marketing e preocupar mais em vender mais e ganhar mais dinheiro. Correr atrás. Eu penso mais em como a gente faz para a gente crescer, aumentar e melhorar nossos resultados do que na parte da despesa, cortar despesa. Apesar que é fundamental. Você sempre tem que tirar ali pelo menos um dia do mês ali para você fazer esse estudo. E tem muita gente que não faz isso. E é o básico do básico de uma gestão, de ser cuidado financeiro de uma empresa. É, não. Pelo menos uma vez, talvez duas aí no começo do mês. No final. E no meio ali para o final. Mas assim, dentro disso tem algo que eu gosto bastante, que é para você fazer um investimento, ou gastar algo ali, ou fazer uma despesa, você precisa se fazer três perguntas. É algo que eu acho bem interessante. Vai aumentar meu lucro? Vai diminuir minha despesa? Ou... Esqueci qual que era a terceira aqui. Mas vou lembrar. Depois eu vou anotar aqui. Vai aumentar o lucro. Reduzir a despesa. Tem a terceira. Depois eu conto. Vai ficar para o final aí. Só voltando lá no último assunto lá, era aumentar o faturamento. Ah, boa. Então só umas três, né? Aumentar o lucro, diminuir despesa, ou então aumentar o faturamento. Você sempre tem que fazer essa pergunta aí, quando você... O que eu preciso fazer para aumentar? Ou então fazer alguma despesa extra, né?